Bom dia, meus amores! E hoje, hoje é sábado e nós estamos aqui prontos para mais um dia de aula, ok? Sábado, 14 de novembro. E hoje, nesse sábado maravilhoso, nós iremos fazer a nossa atividade no livro de língua portuguesa, ok? Pega o seu livro de língua portuguesa e abre na página 111, 1, 1, ok? Aí nós temos a primeira questão 5, tá certo? Ó, escreva as frases no masculino, observando a concordância entre o substantivo e o adjetivo. Nós temos a letrinha A. Na letrinha A, nós temos a frase, a menina é feliz. Nós iremos colocar essa frase no masculino, certo? Então, vai ficar assim. O menino é feliz. Lembra de sempre começar a frase com a primeira letra maior, um músculo grande, tá certo? E colocar o ponto final no fim da frase. E na letrinha B, nós temos a mulher é alta. Então, como vai ficar? Colocando no masculino, fica o... a tia fala o, mas se escreve um o... Homem é alto. Ponto final. O homem é alto. Letrinha C. A princesa é bondosa. Como vai ficar? O príncipe é bondoso. Ponto final. Letrinha D. A garota é gulosa. Como vai ficar, tia Fabiola, para passar para o masculino? Fica assim, ó. O garoto é guloso. Ponto final. E a letrinha E. A moça é estudiosa. Como fica? Fica assim, ó. O que se escreve ó. Moça é estudioso. Ponto final. Ok? Aí, nós iremos para... Resolvemos a questão de número 5 da página 111. Iremos para a questão de número 6, certo? Use um adjetivo de sua preferência para as imagens abaixo. Tá certo? Siga o modelo. Adjetivo. Vamos dizer que é quase a mesma coisa de características. Tá certo? Aí, temos um brigadeiro. Grande. Tá certo? É só o exemplo aí. Aí, nós temos o quê? Uma blusa. Uma camisa. Camisa o quê? Camisa confortável. Então, aí no tracinho, você escreve a palavra confortável. Suco. Suco. Gelador. Ok? Então, você completa no tracinho com a palavra gelar. Aí, nós temos aí uma festa de aniversário. Então, fica festa animada. Certo? E, por último, nós temos umas crianças brincando de futebol. Então, vamos fazer assim. Futebol, né? Divertido. Então, você escreve a palavra divertido. Ok? Aí, nós temos a questãozinha de número 7. Circule no texto a seguir todos os adjetivos. Certo? Todas as características. Aí, eu vou dizer as palavrinhas que você vai encontrar no texto. Quero que você encontre no texto a palavrinha. corajoso, grande, tramada, pequeno, gulosos, crocantes, velhas, lindos, belo, bonito, excelente e valente. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze palavras. Doze características. Ok? Aí, encontrou a palavrinha? Circule. Tá certo? Aí, nós temos a questão de número 1. Siga o modelo e complete as frases. Aí, nós temos aí, ó, o modelo nessa quadrinha azul. Clara tem amor. Ela é amorosa. Aí, nós iremos pra letrinha A. Maria tem coragem. Ela é corajosa. Aí, você completa com a palavra corajosa. B. Marta tem medo. Ela é medrosa. C. Carlos tem cuidado. Ele é cuidadoso. E na letrinha D. Rodrigo tem educação. Ele é educador. E na E. Pedro tem atenção. Ele é atencioso ou atentó. E na F. Camila tem sorte. Ela é sortuda. Isso mesmo. Aí, nós passaremos para a página 112. Na página 112, nós temos a questãozinha de número 9. Forme frase com os adjetivos a seguir. Flexionando ou não. Ou seja, mudando a frase ou não. Letrinha A. Interessante. Nós iremos criar uma frase com a palavra interessante. O tio vai dar uma dica. Vamos criar a frase. Essa aula é interessante. Ok? Aí, nós iremos para a letrinha B. Temos a palavra lento. É, lento. Aí, nós poderíamos criar uma palavra com... Uma frase com a palavra lento. Pode mudar. Como pode mudar? Vamos colocar assim. A tartaruga é lenta. Tá certo? E na C. Nós temos a palavra cheirosa. Certo? Aí, nós iremos colocar a frase. As flores são cheirosas. Tá certo? Ou as flores cheiram. Certo? E na D. Nós temos a palavra clara. É, eu gosto da clara do ovo. Eu como só a clara do ovo. Certo? Aí, nós temos a questão de número dado. Como as pessoas representadas abaixo estão se sentindo? Primeiro, essa menina aí, ela está o quê? Ela está chorando. Então, ela está o quê? Ela está triste. Então, você escreve a palavra triste. Aí, nós temos uma moça aí, né? E essa moça está o quê? Ela está com a cara de feliz. Então, ela está feliz. Escreve a palavra feliz. E nós temos um senhor que ele está sonolento. Tá certo? Aí, agora nós iremos falar, estudar sobre as palavrinhas escritas com Q. Tá certo? E fica assim, ó. Palavras com Q. 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 A. Nós lemos assim, ó. Q. Q. U. É. Ué. I. I. Q. U. I. Ui. Ok? Aí, lê as palavras. Tem aí um quadrinho cheio de palavras escritas com essas sílabas. Eu vou ler a primeira filhinha de palavra. Temos a palavra quarenta. Temos a palavra queijadinha. E temos a palavra quitamba. Ok? Passando para a palavra quarenta. Passando para a palavra quarenta e treze. Nós temos as atividades. Tá certo? Leia o texto abaixo. Qual é o segredo? É o título do texto, o nome do texto. Dona quina e seu quito moram ali. Naquela esquina, dona quita, tem cem quilos. Seu quito é um esqueleto. Cria um esquilo, um macaquinho e um periquito no quintal. Comem quibe e queijo. Esse é o texto, certo? Primeira coisa que você vai fazer. Você vai circular no texto todas as palavrinhas que tem o Q e o U. Achou uma palavrinha que tem o Q e o U, aí você circula. Bem, escreva as palavras do texto que você circulou nos grupos corretos. Ou seja, primeiro você vai pegar as palavrinhas que são escritas com Q, U, E. Eu vou até falar. Temos a palavrinha do texto. Naquela, esqueleto e queijo. Essas três palavrinhas são escritas com Q, U, E. Próximo quadrinho nós iremos colocar as palavrinhas escritas com Q, U, I. Aí nós temos as palavras do texto que a tia retirou. Temos a palavra quina, quito, esquina, quilos, esquilo, macaquinho, periquito, quintal e quibi. Ok? Aí nós iremos para a segunda questão, na página 130. Procure no diagrama, ou seja, no quadradinho, as palavras que estão no quadrinho verde. Eu vou falar a palavra e você vai achar na cruzadinha. Vamos lá. Primeira palavra que você vai encontrar. A palavra quatro. Depois, aquarela. Depois, aquário. Quatrocentos, quadro, quarenta e qualidade. Ok? Terceira questão. Junte as sílabas abaixo e descubra palavras formadas com Q, U, A, Q, E e Q, U, I. Eu vou falar algumas palavras, ok? Você pode formar as palavrinhas aí. Quatro, quica, quarenta, quadro, quebro, leque, quilo e caqui. E tem também a palavrinha quiser, certo? Quarta questão. Agora você vai separar as sílabas das palavras, tá certo? Primeira palavra, temos queijadinha. Fica queijadinha, certo? E na B, que, tu, tes. Na C, ser, quilo. Na D, quarenta, certo? Todas as vezes que a tia der uma pausa entre uma sílaba e outra, é porque você vai colocar um tracinho, porque é para separar as sílabas, tá? Na E, temos a palavra quente. Então, fica assim, ó. Quent, tracinho, té, ok? E por último, temos a palavrinha qualidade. Fica. Qualidade, ok? Para casa, nós temos a atividade no livro de reforço, na páginas cento e trinta e oito e cento e trinta e nove, ok? A Tia Fábio agradece a atenção de todos e deseja um excelente fim de semana, ok? Bom dia.